A Volkswagen da Argentina começou a produzir o SUV Taos, que será exportado para toda a região. Vejam os detalhes. Com investimentos de 650 milhões de dólares no centro industrial de Pacheco, na Argentina, a Volkswagen comemora o início da produção da Taos, o primeiro SUV que a marca produz naquele país. O Volkswagen Taos é um novo modelo, após 10 anos, a sair da linha de produção da fábrica em Pacheco, somando-se assim a picape Amarok, que é produzida lá. O Taos é o primeiro SUV que a marca produz na Argentina e será exportado para toda a região. O investimento de 650 milhões de dólares para o centro industrial de Pacheco teve como objetivo modernizar a tecnologia e a infraestrutura de suas fábricas de produção, a implementação da nova plataforma global MQBA e uma nova fábrica de tintas. Essa nova fábrica tem tecnologia exclusiva, baseada em água, que permite uma economia significativa de água e energia, além de seus baixos níveis de emissão de partículas, 700 vezes abaixo do que a lei exige. Com o Taos, a Volkswagen completará uma série de novos modelos como Nivus, T-Cross, T-Guan e Touareg na América Latina sob a estratégia ofensiva SUV. Com essa nova estratégia modular, a empresa garante a sustentabilidade do negócio no país, podendo incorporar mais modelos à fabricação local no futuro. Esse investimento está alinhado com a estratégia do grupo Volkswagen, que tem como um dos seus principais objetivos aumentar a oferta de SUV do grupo no mundo, juntamente com um processo de regionalização da marca Volkswagen. Com esse importante marco, a empresa está muito perto de concluir o plano de investimentos anunciado pelo grupo de mais de quase 1 bilhão de dólares para a modernização de dois centros industriais na Argentina e a renovação de seus produtos, com foco na exportação. Graças a isso, um salto tecnológico foi alcançado não só no nível do produto, mas também nos processos de produção das fábricas do grupo Volkswagen Argentina para os próximos anos. Graças a isso, um salto tecnológico foi alcançado não só no nível do produto, mas também nos processos de produção do grupo no mundo,